Olá, muito boa noite para você nesta quinta-feira, 26 de abril de 2018. O Jornal RBA já está no ar e traz os destaques desta edição. A Ponte da Rua Irmã Espantoja está abandonada. Aqui na Rua Irmã Espantoja, até que existia uma ponte, até o ano de 2014, quando essa ponte foi incendiada. Até hoje não se sabe ainda os motivos por que ocorreram esses incêndios. Animais são encontrados mortos com suspeita de envenenamento no bairro do Turu. Os moradores aqui da Rua Nova Esperança, no bairro do Turu, estão revoltados com o fato que aconteceu durante a noite de quarta-feira. É assim, por causa que as pessoas não querem criar, então deixa os outros criarem, né? Eu acho covardia fazer uma coisa dessa. É a de quem era, Cisane? É da minha vizinha, daqui onde a casa está aí na frente. A gente tem dono? Tem dono, claro que tem dono. Por maldade, jogou, colocou... Se fosse meu cachorro, eles iam pagar. As cinco vidas perdidas. Jovem é apresentado na delegacia de polícia por furto de fios elétricos. O Jonas Pinho, morador do bairro de Pajussara, foi apresentado aqui na delegacia de polícia civil do município de Monte Alegre. Ele que, segundo a versão dele, queria pescar e passou ali na escadaria que dá acesso à cidade baixa e acabou entrando numa residência e levando, olha, esses pertences aqui. Só um monte de fio, tem linha de pescar, fio de eletricidade. Só lembra mesmo que tinha lá dentro, tinha um fio lá pra me tirar. Só queria os fios pra tirar o cobre. É. Dá dinheiro, né? Tá. Não tinha ninguém lá na casa? Abandonado. Você sabia que a casa da Rabanã? Todos os detalhes dessas e outras informações, agora no Jornal RBA. Ok, são exatamente 6 horas e 53 minutos. O Jornal RBA está na área. A gente agradece a você que nos acompanha através do Canal 13 e também através da nossa página no Facebook, RBA TV, Monte Alegre. Boa noite a todos. E a gente inicia esta edição trazendo as informações onde a Prefeitura Municipal de Monte Alegre abriu processo seletivo para a contratação de voluntários para o Mais Alfabetização. Veja. A Prefeitura de Monte Alegre abre processo seletivo para a contratação de voluntários para o Mais Alfabetização. Foi publicado ontem, dia 25, no Diário dos Municípios do Pará, o edital 001-2018 do processo seletivo da Prefeitura Municipal de Monte Alegre, que visa a contratação de voluntários para atuarem como assistentes em alfabetização no programa Mais Alfabetização em escolas públicas da zona urbana e rural do município. Para se inscrever, é necessário que o candidato esteja cursando ou já tenha concluído curso superior em pedagogia. Os profissionais selecionados irão atuar como auxiliar nas atividades de professores. Os candidatos interessados poderão se inscrever no período de 25 a 27 de abril. Os voluntários poderão fazer sua inscrição na escola que optar para desempenhar sua atividade. A ficha de inscrição deverá ser entregue para o coordenador do programa Mais Alfabetização até dia 27 de abril. Uma oportunidade, então, até amanhã, dia 27, sexta-feira, você pode fazer, então, a sua inscrição. E agora a gente vai trazer para você uma situação que é bastante comum aqui no município de Monte Alegre. A ponte da rua Irmãs Pantoja está totalmente abandonada. Você acompanha esta reportagem com o repórter João Carlos. Nós estamos aqui na rua Irmãs Pantoja, no bairro do Curaxi 1 e outro lado é o bairro do Curaxi 2. O velho e conhecido problema dos bairros de Curaxi 1 e Curaxi 2, que é a falta de ponte para acessibilidade para as pessoas poderem trafegarem aqui nessas ruas. Aqui, na rua Irmãs Pantoja, até que existia uma ponte, até o ano de 2014, quando essa ponte foi incendiada. Até hoje não se sabe ainda os motivos por que ocorreram esses incêndios. Uns dizem que é em decorrência do lixo, que era depositado do outro lado ali da ponte, e as pessoas ateavam fogo no lixo e acabou afetando a ponte que queimou por sua totalidade. Era uma ponte que servia para o acesso dos moradores. Porém, após ela ser queimada, isso aqui ficou totalmente abandonado. Conforme você observa em nossas imagens, a ponte, desde então, nunca mais foi reconstruída e o mato tomou conta aqui do local, onde agora só serve apenas para depósito de lixo. As pessoas chegam aqui, como está abandonada, eles simplesmente jogam lixo aqui nesse local. É muito lixo que tem aí embaixo, ocasionando um problema sério de poluição e também de saúde pública. Aqui, quando a Vigilância em Saúde vem fazer alguma fiscalização, é encontrado vários focos do mosquito Aedes aegypti. Um problema sério de saúde pública. Você observa bem em nossas imagens, a gente vai chegar lá embaixo, é tomado por lixo. Um problema sério que vem acontecendo. E o pior é que mesmo diante de inúmeras denúncias que já foram feitas aqui nesse local, nunca foi tomado uma providência sequer para refazer a ponte novamente. E com isso, os moradores vêm sofrendo com esse problema. Por quê? Aqui no bairro do Curaxi, as pontes que ligam o bairro do Curaxi 1 ao bairro do Curaxi 2 e vice-versa, são pontes que estão todas deterioradas. Nenhuma oferece mais qualidade para que os condutores de veículo e as pessoas possam trafegar. Essa aqui era a melhor que tinha, foi incendiada. E com isso, restaram somente as outras três que também estão danificadas. E a população agora quer saber o porquê que até hoje essa ponte não foi reconstruída, não foi refeita pelo Poder Público Municipal. Desde o ano de 2014 que aconteceu esse problema, e até hoje nenhuma providência foi tomada. O acesso dos moradores ficou impossibilitado aqui por esse local. E agora a solução do problema não vem, e infelizmente quem sofre com isso são os moradores. Realmente só quem sofre é os moradores que precisam dessa ponte. E aí fica nessa situação como você viu aí na reportagem. Desde 2014 esse problema vem se arrastando, e nenhuma providência é tomada. Precisa de uma atenção, um olhar melhor em relação ao Poder Público Municipal. E a população continua sofrendo. Você viu aí que, na verdade, esse local se tornou aí um verdadeiro lixão. Precisa também de consciência das pessoas que jogam esses lixos aí, e só prejudica realmente os moradores e a população, infelizmente. A gente muda de assunto agora e fala pra você de animais que foram encontrados mortos com suspeita de empenenamento no bairro do Turu. Veja na reportagem. Os moradores aqui da rua Nova Esperança, no bairro do Turu, estão revoltados com o fato que aconteceu durante a noite de quarta-feira. É que pessoas colocaram veneno para os animais que ficam soltos aqui nesta rua. E os animais, infelizmente, amanheceram mortos. Uma tremenda de uma covardia que aconteceu aqui no bairro do Turu. Você observa aqui nas imagens, olha, são três gatos e dois cachorros que, infelizmente, morreram em decorrência do veneno. Eles comeram a comida que estava com o veneno e acabaram morrendo. São animais que pertencem aos proprietários que moram aqui nesta rua e que, infelizmente, essa pessoa colocou veneno e acabou matando esses cinco animais que estão aí expostos aqui no meio da rua Nova Esperança. Eu vou conversar aqui com a dona Marisa Pereira. Dona Marisa, é uma covardia o que fizeram com esses animais. É, covardia, porque é assim, por causa que as pessoas não querem criar, então deixa os outros criarem, né? Eu acho covardia fazer uma coisa dessa. De quem eram esses animais? Da minha vizinha, dessa aqui, onde a casa está ali na ferra. Mas tem dono, né? Tem dono, claro que tem dono. A pessoa, por maldade, jogou, colocou veneno. Agora, se fosse meu cachorro, eles iam pagar as cinco vidas perdidas. Você já tem suspeita de quem seja? Já tem suspeita, a gente já sabe mais ou menos. A gente não vai falar o nome porque não adianta a gente falar. Já procuraram a delegacia para oficiais um boletim de ocorrência? Ainda não, né? Isso é um crime, né? São cinco vidas perdidas. São cinco vidas perdidas. É covardia. Isso é um tipo de bandidagem, uma pessoa que não tem coração. Revolta qualquer ser humano que tem coração. Com certeza. Com certeza. E se ia ser tomada alguma providência com relação a isso? Se fosse meu, como eu falei para a minha vizinha, eu ia fazer. Porque a gente não tem dúvida de quem foi que colocou e ia pagar meus bichos. É a primeira vez que acontece? Não. Fizeram três vezes? Várias vezes. Morreu do meu vizinho ali, daquele lá, mataram o cachorro dele envenenado, daquele que está de camisa lá. Esses animais, eles ficam entrando nas casas de vizinhos? Meu amigo, eu não posso nem lhe explicar. Eu não sei, eles lhe recebem aí, eu não posso lhe explicar. Não tem motivo, né? Não, porque os meus são presos aqui dentro. Por maldade mesmo. Por maldade de não poder ver o bicho na rua. Porque o que cai na rua, claro que a pessoa não vai comer. Você acha que um ser humano vai comer uma coisa e cai no chão? Vai não. Provavelmente eles teriam colocado veneno na comida e os animais teriam... Na comida, com certeza. É isso aí. São cinco animais, entre eles dois cachorros e três gatos, né? Três gatos. Uma pena ver uma cena. Eu, pelo menos, eu disse, se eu tivesse... Eu falei mesmo assim, se eu tivesse crédito no meu celular, eu ia ligar para a polícia, eu ia chamar a imprensa e ia falar. Por quê? Isso aí é uma coisa que ninguém não se faz com animais, não, mano. Com certeza. O bicho também tem vida. Tem vida. Se o cachorro morde, é crime. E se mata, é mais crime ainda, porque matou uma vida. É crime. Maltratar e matar animais também. Com certeza. Eu tinha seis cachorros aqui dentro desse quintal aí. Eu dei dois para o meu filho, lá para a Serra Azul e estou com quatro aqui. Mas esses quatro cachorros aí, é a minha vida. A gente pode observar que os cachorros, eles são bem criados, né? Aquele cachorro preto lá é um cachorro bonito. A minha vizinha cuida muito bem dos cachorros dela. Felizmente acontece isso. Eu separei, pensei que era outra coisa, mas ela me chamando, eu vi ela chorando aí, e o meu filho disse, mamãe, a vizinha está chorando aqui, o que aconteceu? Eu corri, o que é, mano, o que está acontecendo? Mataram o meu cachorro envenenado. E foi de propósito isso, para morrer todos esses animais? Foi. Aí eu disse para ele, o que é que tu vai fazer? Eu não sei. Eu digo, ah, minha filha, eu não deixava barato isso, não. Mas não deixava mesmo. E estão acostumados a matar cachorro, comer galinha dos vizinhos aqui, ainda não comeram as minhas, porque na hora que ele vem comer as minhas, ele sei que eles vão falar. A galinha, eles não põem veneno, eles fazem comida. Fazer comer. Ainda dizem que é picadinho que está cozinhando a panela de pressão, tá? É a galinha que está lá dentro. É a galinha que está lá dentro. Deixando o povo no prejuízo. Com certeza. Tá aí, os animais estão aqui expostos. Olha, uma pena ver uma cena dessa, realmente muito triste. Os animais bonitos, saudáveis. E tinha um dono, inclusive. E aí, infelizmente, eles comeram a comida que estava envenenada, que colocaram aqui na rua, e acabou morrendo. Esses cinco animais que você observa aí em nossas imagens. Os moradores aqui da rua Nova Esperança, no bairro do Turu, já fica bem no final do bairro do Turu. Eles estão revoltados com o que aconteceu. E querem agora, eles vão, claro, acionar a polícia, querendo providências que a pessoa que fez isso seja identificada. Agora é hora de intervalo comercial. E no próximo bloco, você vai acompanhar a matéria de um jovem que foi apresentado na Delegacia de Polícia por furtos de fios elétricos. Eu volto já. Juntos pela primeira vez em Monte Alegre! A Evolução! O Búfalo do Marajó! Bruno e Trio e Rebeca R15! Única apresentação! Sexta-feira, 18 de maio, o Norte Clube em Monte Alegre vai estremecer! 300 ingressos antecipados a 15 reais! A Evolução! A Evolução! Bruno e Trio e Rebeca R15! Pela primeira vez juntos em Monte Alegre! Vem fazer um chifrinho! O Búfalo do Marajó! Chegou a hora de comprar mais barato no Grupo Atalaia! Venha conferir o que há de melhor em móveis, eletrodomésticos, celulares, relógios, aparelhos de som e instrumentos musicais. Tudo isso e muito mais com preços especiais e pagamento facilitado. Seja qual for o seu estilo, você vai encontrar o que precisa na Atalaia Confecções. Vista-se bem com o melhor da moda masculina e feminina. Calçados, cama, mesa e banho e produtos esportivos. Grupo Atalaia, o mais completo da cidade. Uma loja na cidade alta e duas na cidade baixa. Você quer mudar de vida? Já é nesse dia 12 de maio, sabadão! A partir das 19 horas da Praça da Matriz, o Super Pingão das Mães! Com uma bolada de mais de 27 mil reais em dinheiro vivo! No primeiro prêmio, 2 mil reais! No segundo prêmio, 3 mil reais! No terceiro prêmio, uma bolada de 5 mil reais! No quarto prêmio, outra bolada de 5 mil reais! E no quinto prêmio, uma bolada de 12 mil reais em dinheiro vivo! Pra você mudar de vida! Compre já sua cartela dupla chance por apenas 20 reais! Com os nossos vendedores autorizados na cidade e no interior! Promoção Liga de Esporte Monte Alegrense! Apoio e organização! Balão Mágico, promoções e eventos! Poletidade e credibilidade que você conhece! Ganhou, recebe na hora! Participe! Boa sorte! A Regional Auto Peças foi planejada para atender e surpreender você! Uma loja diferente e que tem tudo para facilitar a sua vida! A Regional tem peças para carros de todas as marcas e modelos! Trabalhando com os melhores produtos e prestando serviços de qualidade! A Regional tem os menores e melhores preços da cidade! Atendimento especial e serviço de entrega! Venha para a Regional! Referência em Auto Peças em Monte Alegre! Na Avenida Presidente John Kennedy! Cidade Alta! Na Saída da Cidade! Pone 3533-1012-99164-1012! Regional Auto Peças! Sua satisfação é nosso compromisso! Salão Estilos Design! Salão Estilos Design! Um novo conceito de beleza! Profissionais capacitados para proporcionar um ótimo resultado nos cuidados de sua aparência! O Salão Estilos Design oferece o que você procura! Coloração, alisamento, penteados, limpeza facial, sobrancelhas, manicure, pedicure e cortes unissex! Pela arte, amor e beleza! A equipe do Salão Estilos Design promove uma experiência inesquecível a você! Elevando a sua autoestima! Telefone 99175-2150! Na Rua Doutor José Moucher, Cidade Alta! Próximo à Praça da Matriz! Muito bem! Já estamos de volta com o Jornal RBA! São 7 horas e 7 minutos! A Secretaria Municipal de Educação conclama os profissionais da educação, pais, estudantes, dirigentes e demais atores sociais para participarem da 4ª Conferência Municipal de Educação, visando discutir coletivamente e propor caminhos para a educação. Será neste dia 27 e 28 de abril, portanto, sexta e sábado, na UFOPA, a partir das 8 horas. O tema, a Consolidação do Sistema Municipal de Ensino e o Plano Municipal de Educação. Você é convidado a participar nesta sexta e sábado da 4ª Conferência Municipal de Educação. Agora é hora de conferir as notícias do Pará. O problema em bombas deixa 10 bairros sem água em Santarém. 10 bairros de Santarém estão sem água ou com o abastecimento prejudicado desde ontem, quarta-feira, dia 25, após duas bombas do Complexo Irurá apresentarem problemas e precisarem entrar em manutenção. Segundo a COSAMPA, os equipamentos foram desmontados ainda ontem. Assim, o abastecimento foi interrompido ou sofreu baixa pressão nos bairros Jardim Santarém, Aeroporto Velho, Aparecida, Interventoria, Diamantino, Santíssimo, Santa Clara, Prainha, parte do bairro Nucaranasal e parte de Santana. 5 assaltantes invadem residência, mas são flagrados e assassinados durante fuga. Na noite da última quarta-feira, na localidade do Furo do Miri, zona rural de Mojú, nordeste do Pará, 5 homens foram mortos a tiros. Eles foram executados por serem suspeitos de cometer um assalto a uma residência na região Ribeirinha. Segundo a Polícia Civil, os 5 homens, que não tiveram a identidade revelada, invadiram uma casa na comunidade Ribeirinha durante a madrugada. No local, eles fizeram 3 pessoas de uma família reféns. Durante o crime, os suspeitos, que estavam com armas caseiras, renderam os moradores da casa. Um dos criminosos teria agredido o dono da residência com uma arma de fogo, enquanto os demais procuravam pertences de valor para levarem. Pessoas da família gritaram por socorro e chamaram a atenção de moradores da comunidade. Assustados, os criminosos desistiram do assalto e tentaram fugir da casa. No momento em que os suspeitos saíam, dezenas de pessoas começaram a persegui-los. Eles se embrenharam em uma mata, onde foram alvejados a tiros por pessoas ainda desconhecidas. O UEPA divulga 5ª lista de repescagem do PROCEL 2018. A Universidade do Estado do Pará, a UEPA, divulgou nesta quinta-feira a 5ª lista de candidatos aprovados na repescagem do processo seletivo 2018, o PROCEL. Os convocados devem realizar suas matrículas hoje e amanhã, das 8 às 12 e das 14 às 18 horas. Nesta edição do processo seletivo, a instituição disponibilizou 2.058 vagas, sendo 928 em cursos ministrados em Belém e 1.130 no interior. Estrutura precária de escola em Icoaraci prejudica alunos e professores. Um cenário devastador, assim é que se encontra a Escola Estadual de Ensino Médio e Fundamental Cruzeiro do Sul, localizado no distrito de Icoaraci, em Belém. A estrutura precária e o abandono pelo poder público tem prejudicado alunos e professores. Segundo uma professora, revela que a escola há muito tempo não passa por obras e manutenção. Professores estão dando aula por baixo de goteira quando chove, o forro das salas estão caindo, tem sala que não tem mais nem forro e nem piso, os ventiladores não funcionam, a área da copa está só lixo e sem condições alguma, segundo a professora. Em Santarém, casa pega fogo após curto circuito e deixa 10 pessoas desalojadas no bairro Caranasal. Poucos minutos foram suficientes para mudar a vida de uma família na noite de ontem no bairro Caranasal, em Santarém. A casa de madeira que eles moravam na Alameda 3 de junho foi totalmente consumida pelo fogo após um curto circuito na fiação elétrica. O fogo iniciou por volta das 23 horas, quando houve uma queda de energia no bairro Caranasal. O ajudante de pedreiro, Rosivan Moraes, de 29 anos, contou que o fogo iniciou em uma tomada do quarto, depois de a energia ficar oscilando. Com a ajuda de outras pessoas, ele tirou as crianças e tentou apagar as chamas, mas o fogo se propagou rápido devido aos materiais da casa, principalmente madeira, cortinas e colchões e os botijões de garra de cozinha que explodiram. E em Monte Alegre, um jovem foi apresentado na delegacia de polícia por furto de fios elétricos. Veja os detalhes. O Jonas Pinho, morador do bairro de Pajussara, foi apresentado aqui na delegacia de polícia civil do município de Monte Alegre. Ele que, segundo a versão dele, queria pescar e passou ali na escadaria, que dá acesso à cidade baixa, e acabou entrando numa residência e levando, olha, esses pertences aqui. São um monte de fio, tem linha de pescar, fio de eletricidade, tem bolsas velhas aqui também. E a população acabou acionando a polícia e ele foi trazido aqui para a delegacia de polícia civil. Jonas Pinho, tem quantos anos, Jonas? 21. O que você fazia entrando nessa residência lá na baixada, lá na escadaria? Fui só ver mesmo que tinha lá dentro, tinha os fios lá, pra me tirar. Você só queria os fios pra tirar o cobre, então? É. Dá dinheiro, né? Dá. Não tinha ninguém lá na casa? Abandonado. Você sabia que a casa estava abandonada? Tinha passado por lá antes? Passo por lá direto. E o que você fazia? Você mora no Pajussara, o que você fazia lá pra escadaria da cidade baixa, meia-noite? Eu fui pescar, era umas 6 horas, aí eu subi, umas 11 horas. Você pesca ali na orla mesmo? É. Aí veio de lá, deparou com a residência abandonada e resolveu pegar os fios lá. Foi. Você sabe de quem é a residência? Você sabe que é crime entrar na casa ali e assim, sem permissão, né? É. E agora, Jandro? Vai responder a bronca aí? Vou. É a primeira vez que você passa aqui pra delegacia? Primeira vez. Você é de Monte Alegre mesmo? Sou. Parou no Pajussara? Pajussara. Então você ia passando, viu lá a residência, entrou, como foi que você entrou lá? Minha janela lá que estava quebrada. Estava aberta a janela? Estava. Você entrou pra pegar os fios de cobre? Foi. Foi só os fios, a viação elétrica que você tinha? Só o fio. Não tinha mais nada lá dentro da casa? Nada. Só bagulho velho. Faz muito tempo que você passa por aí e observa essa residência? Faz tempo que está abandonado lá. E ontem deu coragem pra entrar? Me lasquei. Você queria esses fios aí pra quê? Esse fio elétrico? Pra vender. Tirar o cobre pra vender. Você trabalha de quê, Jandro? De bi. Eu faço o bico e direto. Onde dá, onde dá você trabalha. E aí, o peixe? Pegou muito? Peguei, mas ficou pra lá o peixe. Ficou aonde? Jogaram o peixe pra lá. Na hora que você foi pego pela polícia? Sem peixe nem nada agora. Qual era o peixe que você tinha pesco? Tava um assado bacana. Pô. Perdeu, cara. Quatro grandão, sim. Tá bom a pescaria, então. Tá nada. Tá ruim? Pegaste quatro grande? E agora? Vai responder a bronca. Vou. Perdeu o assado do Piranamu. Vou. É, a linha de pescar é minha. O resto é tudo lá da residência? Só esse fio que é de lá. Aqui, a bolsa também, Antônio. A bolsa também. Tá aqui, olha. Tem bolsa que ele levava pra pesca. Deve tá pitiu, né? Que tinha peixe. Tem aqui a linha de pescar dele. Tem esses fios aqui também. Foi onde ele tirou lá da residência. Ele já tava enrolado assim ou foi você que enrolou? Eu enrolei. Você ainda teve todo o trabalho de ajeitar, tudo bacaninha, né? A polícia vinha me pegar, né? Né? E agora? Você vai devolver tudinho? Devolver, né? Tá certo. Tá sendo apresentado aqui na delegacia de polícia civil. Rapaz consciente, morador lá do país de Pajussara. Ele pegou aqui, olha, todos esses produtos aqui. Isso é um monte de fio que, na realidade, serve pra pouca coisa. Já de segundo ele, ia tirar somente o cobre pra fazer a venda. Porque ele tá desempregado, leva a vida aí fazendo bico. Esse aí perdeu os peixes e perdeu os fios também. A gente espera que ele não volte a furtar novamente. Só lembrando que outras notícias amanhã, a partir das 13h30, com o programa Patrulha RBA e o apresentador João Carlos. Quero agradecer a sua audiência. Muito obrigada pela sua companhia. E a gente volta amanhã, a partir das 18h50. Muito obrigada e até lá. E a gente volta amanhã, a partir das 18h50. Nós somos a RBA TV, canal 3, Monte Alegre. Emissora da Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Música 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 O que é isso?